Oi galera Gostamos mais um vídeo O que que aconteceu? Vem fazer o que que aconteceu O que que aconteceu? Demais Ah não Tava entrando no jogo O que que aconteceu? O jogo veio de noite Eu tenho que dormir O que aconteceu? Vou pegar osso Olha gente Nossa Tá lagado Isso aqui é bom? Isso aqui é bom Sabe por que? Eu sei Gatos Que isso Que isso Nossa Cadê? Que isso Não vai voltar Né? Porque Vamos jogar Não vai voltar Né? Porque Olha Pra cá Gostas Crapunho Que isso? Não vai voltar Aqui Ok É Eu vou jogar Uma única coisa Eu vou jogar mais que no baú e tal Porque Mano Olha Que isso Não é Manda Eu vou jogar mais água Não é Que isso Não é Que isso Eu vou fazer Eu vou mostrar os olhos, vamos ver o que é plano E vamos fazer uma calça aqui E aqui É verdade Acho que é melhor dizer assim, ó Gente, essa aqui vai ser francês Não vai ser mais um novo personagem Vai ser só um sério também de virgo Porque... Eu não consigo achar o negócio lá Eu nunca consegui achar o negócio Mas eu na verdade já consegui, mas só tô cheio A única coisa aqui eu vou achar da Rafa Eu vou achar o negócio 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 Ó, é eu vou achar o negócio Eu estou falando assim É umнь moved Só que eu meilleri P CHNNN ‑FÍA E aí, eu vou te dar um pouco. A gente com 10 mortos Então eu vou ficar quase rápido 10 Ainda mais que bem A gente tem que saber Acho que Não sei A gente acabou Me ajuda Tem que jogar Por que você feria? Out font sen� Que東西 A gente tenta A gente tenta Tem que ficar A gente criar Ah, sei lá. Vou pegar uma... Ah, tem muito por aqui, né? Essa é a minha grande sorte Eu já tô falando, mas tem árvores Ai, tem um lagado meu, me ajuda Mas eu gosto que você me perguntar Por que eu tô falando as árvores no meu ano? Eu tô falando que eu tô falando Eu tô falando que eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando que eu tô falando Eu tô falando que eu tô falando E eu tô falando que eu tô falando Então, bom Eu tô falando que eu tô falando Eu tô falando que eu tô falando Eu tô falando que eu tô falando Eu descobri que tem muito mais chance de você esperar E de onde veio três? Eu também não sei Acho que eu não vi, sério Eu não tenho agora Tente quebrar uma... A mão, cadê? Ah, que raiva Vou ficar olhando pra baixo Ah, mano, continua olhando Ficar olhando assim, ó Ai, que problema Eu tô olhando Eu não sei o que mais Ai, eu tô olhando Eu não tenho nem o negócio Eu não sei o que mais Eu tô olhando Eu não sei o que mais tudo menos o que eu quero posso achar diamante, mas não vou achar o que eu quero eu estou seguindo o meu mar inteiro acho que é difícil também acho que o meu corpo está aqui acho que eu já acho que eu já acho que não vou achar nada ah, mas que raio, gente então bora para o não vai pegar dinheiro tá, vou pegar uma cama e vou pegar aqui não pensa que é uma casa tão grande você acha que uma casa tem que ser grande? não, uma casa não pode ser pequenininha porque o preciso é o preciso eu não preciso não é preciso então bora né cadê, eu vou pegar um amor não sei não tem como né tá aqui ó ... ai, eu vou pegar aqui e ai, eu vou pegar aqui e ai, eu vou pegar aqui porque o que é isso? eu vou pegar aqui e ai, eu vou pegar aqui Tá, eu vou ver de novo Não acho Não consigo achar de jeito nenhum Pra ver se, sei lá, vídeo Não dá só isso, como é isso faz sentido E é isso Mas isso aqui tá errando Não é isso Não tá achando, não puxa Tá de noite? Como é que eu vou? Gente, agora que eu também fui perceber Que já passou 10 minutos O que eu consegui foi fazer sentido Tá de noite em 10 minutos Tá, então O próximo episódio que eu vou fazer Vou tentar pegar muito mais madera do que eu fiz hoje Eu não fiz quase nada Fico falando muito assim nos vídeos Então, né, gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Ainda mais porque ele vai sempre ficar por aqui Eu não gosto dos tirados, gente Ai, não pode ser ruim Vou ter que ir deixando ainda Então, né Eu vou sair E aí, acho que vai ser tipo umas 10 e 40 Que eu vou pôr o fim Por causa que vai demorar um pouquinho mais Então, né Bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí